Música Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje eu trouxe, galera, um Golzinho GTI com 600 cavalos de rua, galera Aqui ó, carro completamente de rua, anda na pista com o pneu slick na frente e vira 7 e 8, galera O carro é animal, muito da hora Vou contar mais um carro pra vocês, vou mostrar os detalhes e vamos dar um rolê nessa caranga Música Aí galera, olha que massa Volantezinho da Futec Câmbio, não é de engate rápido FT400 Galera, o carro é muito divertido Já se inscreve no canal aí, pra cada dia trazer conteúdo mais bacana pra vocês Trazer coisa mais legal, os carros diferentes E não esquece de deixar o like Quanto mais forte o canal for, mais conteúdo legal eu vou trazer pra vocês Aí galera, dá uma olhada no interior desse carro, olha que legal Volantezinho Futec Aqui é o volante do Tristep Aqui é o Booster Lavanca de câmbio aqui, ó Câmbio forjadinho Banquinho Recaro Olha lá, o interior completo do carro, galera Ele anda desse jeito na pista, não arranca os bancos, não faz nada Que massa Conta a gira aqui, grandão Vamos dar um rolê Ó, esse é o barulho da bomba elétrica dele Olha o barulho de câmbio forjado que esse carro faz Bem diferente Uma embreagem durinha Tem que dar uma parada melhor pra engatar a primeira Muito louco o cheiro que esse carro dá, galera Sensacional O carro é muito forte Anda demais Tá com o velocinho estragado Não vamos exceder os limites de velocidade aqui, né galera Vamos andar de boa Que Esse carro é uma arma Vamos deixar uns vídeos pra vocês aí Desse carro andando na pista Galera O carro é muito legal Ele é um Gol GTI, galera Original Esse motor aqui, a segunda vez que estou fazendo ele A primeira vez ele pegou fogo, infelizmente O que aconteceu? O carro O coxinho Era original do motor E o coxinho quebrou E aí voou gasolina pra todo lado E pegou fogo O câmbio faz esse barulhão De câmbio forjado As engrenagens são de dente reto É É legal andar nele E assim, você sente toda a vibração do câmbio Do motor Porque Como teve esse problema do coxinho O motor e câmbio Foram colocados com 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 coxinho de alumínio no carro Apesar de ser um carro de rua É um carro bem barulhento Um carro bem sensorial É divertido andar nele, galera É assim É uma sensação É uma ratoeira zona Muito louca Esse carro Tá com a P20 Feito pela peruca Racing Cabeçote preparado por eles também O escape dele Foi feito todo pelo Alex Galera Uma das coisas que mais impressiona nesse carro É o barulho Muito Da hora Esse 3 polegadas Cuspindo fogo, galera Muito massa Cuspindo fogo na troca de marcha Cabeçote fogo do caralho No 3 step Disparo alarme de todo mundo É muito mais bonito esse escape aqui Do que o escape Diretão ali no No paralama É muito massa Eu andei nele ontem Na pista de carona Galera Esse carro Faz 0 a 100 4.2 segundos Mas é tração dianteira Galera Isso traciona tudo Na saída ali É muito louco O forte desses carros Nesses apesinhos assim Tração dianteira É de alta Tipo assim É um carro feito pra arrancada Sair parado E tudo mais Mas o forte dele mesmo É de alta Eu queria fazer o O 100 a 200 nele Mas infelizmente aqui na cidade Não tem como fazer isso E Mas eu acredito que vai fazer na casa Dos 5 segundos É difícil conversar dentro do carro Quando tá com o câmbio engatado Por essa marcha Vai fazendo esse barulhão É da hora galera É diferente pra caramba É um volante Nada direto Caixa de câmbio De apesão É engraçado dirigir Ele Exterça pouco Parece Suspensão também Foi feita lá no peruquinha Suspensão de arrancada Pra tracionar melhor Só que Como É feita por eles Ali Não é um amortecedor Trabalhado E tudo mais É um amortecedor Feito Feito do zero Ele dá fim de curso Muito fácil E aí Então você tem que tomar bastante cuidado Com o desnível E tudo mais Com esse carro aqui O velocímetro dele não funciona Vamos frear E rezar Pra saber se tá na velocidade certa A derrota não tá funcionando não Ó A quinta marcha dele Provavelmente não é forjada Você engata ela Vai de boaço Não faz esse barulhão Ai Peito de aço dele Tava preso com Com Tairap Qualquer coisinha Tá raspando no chão Porque ele deu uma baixada Dá uma dor no coração E sai uma fazqueira Da desgraça Atrás Ontem de noite A gente tava voltando lá Na ficha de arrancada Muito Massa Cara Passou Daí aquela raspada Saiu uma língua de faísca Assim atrás Da hora Esse carro Usa uma turbina da Precision Roletada É muito da hora Quando essa turbina enche Galera Ela vem atropelando tudo E pôr demais Motorzinho é muito forte E a pegada dele é mais de alta Esse carro tá girando oito pau e meio Você imagina Girar oito pau e meio Cara É bruto É difícil dirigir ele O volante dele é esquisito Sei lá Você vira um pouco Não vai Você vira um pouco mais Vai muito Vai você desvira Vai pouco É esquisito dirigir É um carro assim Que é legal pra brincar Dá pra passear na rua Dá pra andar de boa Mas é estranho Eu acho que a pior parte dele É a parte dos coxins Que foram pouco demais Como foi um pouco agressivo demais Esses coxins de alumínio Matou um pouco a parte Street do carro Esse campo forjado Incomoda Mas É de boa O campo forjado É até massa Esse gritinho dele Ó Vamos dar um tiro Dá uma olhada em volta Ó lá Galera É bruto Esse botãozinho do corte aqui É muito da hora É bom que A buzina Que fica aqui assim Ó É enfeite Não precisa disso não Tem um botãozinho do corte Que serve pra isso Legal a galera Vendo na rua Gostar do carro Pô Um Gol GTI Bonitinho pra caramba Todo preto Todo pintadinho O carro Recebeu muito carinho E é um carro que merece Muito carinho Puta carrinho legal de andar Divertido Pô Mas Imagina galera Um Gol Um Gol 600 cavalos Que anda na rua É muito legal Disparou o alarme da caminete aqui galera Que massa Como vocês foram buscar esse carro Onde vocês acharam ele Então cara Na verdade Eu tinha até uma caminete Que era um carro de passeio De viagem E aí Os primos Os perucas Vieram aqui em Lucas Andar E eu acabei Me apaixonando Pelo Pelo turbão E aí Eu acabei vendendo Meu carro particular Peguei o dinheiro Entrei na internet Achei um carro em São Paulo Era um investigador da polícia lá De Rio de Janeiro Desculpa Não São Paulo São Paulo mesmo Foi em Guarulhos 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 Na cinta Montamos no carro E partiu Campo Grande Mil e poucos quilômetros E foi uma aventura Porque também Nunca tinha andado naquelas estradas Peguei a estrada de Três Aguas Carro rebaixado Estava com roda 17 Aí estourou o pneu Na madrugada A gente foi trocar Uma onça Estava cercando a gente Até quando eu liguei O farol do carro A onça Passou na frente do carro Queria deixar o triângulo Para trás Não queria buscar o triângulo O meu copiloto lá Estava com medo De ser pego Aí conseguimos chegar Em Campo Grande Depois de muito desafio Era para ter chego Acho que era umas Sete, oito horas da noite A gente chegou Duas, três da madrugada Nós conseguimos chegar E aí a ideia Era continuar até Lucas Que era mais mil quilômetros Daí o Peruco Olhou o carro e falou Esse carro não chega em São Gabriel Foi aí que nós Resolvemos deixar lá E modificar ele Ele já era turbo Só que bem De fundo de quintal Não passava de 130 A situação era bem precária Do carro Então a gente refez ele Toda a parte de suspensão Câmbio, motor Elétrica Foi feito 100% O carro Lá no Peruca Ele mesmo Que confeccionou E modificou tudo O documento Já era de turbo Alteração de combustível E aí a gente trouxe Esse carro para Lucas E aí infelizmente Aconteceu uma fatalidade Que um dos coxins Afrouxou E com pista Com cola E aí o motor Chacoalhou E bateu em cima A falta de combustível Em cima do cilindro mestre Do freio E aí quebrou a conexão E jogou álcool por tudo E aí tudo que a gente tinha feito Ali na frente Queimou Conseguimos salvar o carro Não deu nada Não queimou lataria Nada E aí fizemos a remontagem E aí que entrou O Júlio Que pegou E fez a parte estética Remontou tudo o carro Aí depois de tudo pronto A gente mandou Lá para Campo Grande De novo Para o Rafinha Fazer a parte Da Futec A fiação Isso aí tem que ser Um trem bem caprichado Mesmo Ele mandou para lá Fez os acertos final E agora trouxe de volta Tivemos alegria De ir em Campo Grande Lá Assim que ele ficou pronto E ganhar o troféu Lá do Rei da Rua Foi uma surpresa Uma vitória muito boa Apesar de ter rodado Muito longe Para ir e voltar Que foi o parceiro de Bolé Foi dividindo Nossa Só loucura Tocar a noite inteira Chegar lá Todo mundo Vai descansar Vai descansar Vai descansar E nós adrenalina Eu não aguentei Eu tive que ficar lá Na oficina E fui ajudar os P.A. Enquanto nós não fomos para a pista Eu não sosseguei Também Depois de toda essa história Cara É muito sano Loucura Para quem quer ir lá no carro E aí assim Se você não gosta mesmo do trem A vontade é abandonar E jogar tudo fora E passou pela cabeça várias vezes Mas isso aí Depois de muita luta Vem a vitória Vem a glória E aí a gente conhece pessoas Maravilhosas No meio do caminho E faz tudo valer a pena O trem é filha demais Galera Uma das coisas Que eu acho mais massa Na arrancada Nesse meio de carro É a amizade Que você vai fazendo pelo caminho Cara Tanto de amigo Que eu já fiz Escoge carro Você quebra a cabeça Você se fode Você gasta dinheiro Mas cara Que fique só as amizades E os carros Que valem muito a pena É bom demais Parabéns de verdade Pelo projeto É muito da hora É muito da hora mesmo Valeu Vou para dar uma volta Ontem galera Vai estar aí no vídeo Cara Cagaço O carro puxa forte Pra caramba Sem cola Sem cola Sem cola Sem cola Nem dia 29 e 30 de junho Tem cola Se vier Vamos ver se nós Conseguimos chegar Em um 70 Um 72 Talvez Com um carro Com um sincronizado É um tempo bom De rua Tudo montadinho Tá sem som ali Mas porque caiu Tem somzinho DVD Meu preparador E o meu mecânico Aqui não gosta muito não Quer que eu tire tudo Se for para ter som Em carro Usa para viajar O negócio é pista E acabou É isso aí Não Eu acho que tem que ter som Tem que ser condicionado Tem que ser o carro Para usar no dia a dia Porque você anda no carro É legal Mas você deixa de usar tanto o carro Porque você fica suando Lá dentro do trânsito Então tem umas coisas Os mimos do carro Que eu acho que merece E para de ser malo Deixa ele que tenha os mimos dele Não tem que ter mimos Isso aí Para você ter uma ideia Eu levo minha filha no colégio Vou no mercado Vou no banco Então assim É um carro Vou para as cidades vizinhas Por mais que é blocado Mas é um blocante torce Então dá para fazer curva normal E a gente se diverte na BR Encontra uns carros Importados aí Que chega e cola atrás Quando o cara liga o pisco É só Manda o pé no fundo E deixa para trás Então é trem É filé Gostoso Divertido Mas sempre com consciência Claro Andar de boa E ele gira Quanto que ele gira? Cara Então Até agora Assim que a gente Botou uma pressãozinha Deu uma andada na pista Lá Sem dar no corte Mas chegou a 8.800 929 RPM O motorzinho gira muito O peruca tem um jeitinho De fazer lá Que ele gira O segredinho O segredinho que é só dele Que ele não conta Não adianta Pode ligar Pode espernear Eu já estou na bota dele E não vai Não adianta Não vai Não conta Mas é O motor gira pra caralho Cara E é gostoso É Como se fosse um punho rápido Assim Você finca o pé Ele vem muito rápido Cara Vem muito rápido Você chega a assustar Porque já Manda o canhão na sua cara É loucura Massa demais O conjunto é bem montado O conjunto é balanceado certinho Turbina Parte interna de motor Foi tudo muito bem montado Muito bem calibrado O trem é progressivo Do jeito que você manda o pé Ele acelera mesmo Não tem Essa de querer engolir E demorar a carregar Turbina roletada É tudo de bom Bem mesmo É uma turbina tão pequenininha Você olha o caracol dela ali Deve dar umas 3 polegadas e meia É verdade Dá pra ver lá? Será? Vamos mostrar Vamos lá Rapaz E ela empurra 3,8 kg Tá empurrando Caraca Isso Usando um gicle bem aberto Ele não tem booster control Então a gente só anda com um nível de booster Isso aqui é fake news galera Isso aqui é só a capa Olha o tamanho do molusquinho Olha lá galera É pequenininho Olha meu dedo aqui Não vou encostar Porque senão eu vou perder o dedo Olha lá Bem pequenininha a turbina Da hora Olha o escape feito pelo Alex Massa demais Pessoal olha a pira na soga O som que esse escape produz É sinfonia Isso daí Olha o pezão Ronca bonito Eu não curto aqueles apesão Com escape no paralama Eu acho que fica um barulho esquisito Muito estraladão Assim fica muito bonito Por mais que ele não tenha intermediário Não tenha abafador Não tenha nada Pelo fato dele ser bem comprido E aí joga um pouco para trás Que foi até uma ideia que eles deram Dentro do carro não incomoda Pode andar de boa Não dá dor de cabeça Nada Barulho muito alto E é muito chique o barulho E a turbina também Assovia legal Cara ficou perfeito O escape é nota 10 E o pessoal aqui Fica apaixonado pelo escape Por causa da solda também A qualidade da solda E o material Que não oxida Muito chique mesmo Vale a pena O valor pago Isso aí Isso aí Coisada Tudo de bom Precisar de qualquer coisa Pode seguir Petrored Que vocês não vão se arrepender Isso aí Ah e mostrar os bancos Melhor para vocês agora Olha o banquinho recaro Olha o legal A sustentação lateral Que ele tem aqui É muito boa Aqui é o botãozinho da buzina Aqui é onde liga o botãozinho Do booster Do corte Aqui O acabamento do carro O carro está ótimo O carro está muito bonitinho O carro está bem bonito De lata Foi comprado assim Lá de São Paulo Que eu abri o capô Para vocês verem O motor Aí ó 2.0 fluxo cruzado Reservatório de hora externa Do respiro A turbina aqui Uma Precision Essa Precision aqui É uma PT6062 A válvula reguladora de combustível Barra de estabilizadora Terculerzão aqui na frente Cara Legal esse carro Está muito bonito Esse cofre do motor Olha que legal Bem bonito o cofre O tumorzinho no capô Que não pode faltar Tem alteração de motor No documento dele Todo documentado o carro Olha que da hora galera Esse escapamento aqui Feito lá pelo Alex Olha isso aqui Tudo saída vebande Do escapamento Uma puta de uma bocona Aqui atrás Gosto de uma língua de fogo Galera Que vocês não tem noção É lindo de ver Olha o adesivinho Do Petrohead aqui Esse volantezinho Da Futec Eu acho que merecia Um volantezinho De Alcântara Da Sparco Aqui e tal Daqui eu acho muito Muito de arrancada É que legal Embriagem que eu falei Para vocês Que é É dura Mas dá para andar de boa 1600 libras Dá para andar na rua Tranquilo Não cansa não Se não pegar um trânsito Intenso é tranquilo É isso aí galera Conhecer um pouquinho Mais do Golzinho A próxima vez que eu vim Para cá Vamos dar uma volta De verdade nele Tava com uns Problemas técnicos ainda Estão acertando o carro É isso aí galera Até a próxima Não deixa de se inscrever No canal Deixar aquele like Para a gente E valeu Até amanhã